Tut 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 Hola endurezia bullying aqui, esse item eu estou vindo de novo vídeo de notice de um vídeo, e geral ia pra vocês mais um vídeozinho aqui de League of Legends pro canal. Então no vídeo de hoje eu tô jogando de Jay, se jungle e a gente está no mapa novo, na gente está no mapa de gelo que dói à vista, no mapa disto,δão é que verei a noite que vou ter que colocar muito mais brilho na edição noếm isso não é mesmo? É mesmo Então é o seguinte eu tô de Jay se de jungle, mano, porque eu não sei, tipo assim, deu vontade de jogar de Jayce, então vamos nessa aqui, Jayce é um champion que eu gosto muito, na realidade, eu não sei jogar com ele, eu não faço a menor ideia de jogar com ele, tipo assim, muito bem, mexendo com as avançadas eu não tenho, na humilda, mas vou tentar aqui jogar o melhorzinho e só vamos, tá ligado? Bom, é o seguinte, o Jayce tem uma mecânica muito, muito, como eu posso dizer, não, meio anormal no League of Legends, que é começar com a ult no level 1, tá? E, bom, o Jayce tem uma das mecânicas mais absurdas de ult no level 1, que eu já vi no NOL, que é basicamente ele consegue trocar entre ranged e melee, tá ligado? Eu acho isso muito da hora mesmo do champion, porque eu basicamente tenho muita disponibilidade pra dar dano na lane e tudo mais. Eu acho que ele pode ser um bom jungle, não, tipo, num meta ou nada do gênero, mas eu gosto da ideia de fazer ele jungle, de trazer um vídeo pra vocês dele jungle, porque eu acho que essa divisão de ranged e de melee, eu acho que é bem interessante, tá ligado? Então, eu acho que acaba sendo meio da horinha, tentar. Meu cachorro não tá latindo, né, velho, no meio do vídeo, nem fodendo. Bom, a gente vai conseguir solar isso aqui, vejo no próximo episódio de Dragon Ball Z. Ah, a gente consegue sim, por causa da passiva, bem roubada. Ah, é o seguinte, a nossa passiva é o capaço do Hextech, e basicamente após a gente conjurar o transformar, que é a nossa ult, eu ganho um hit básico com um dano bônus. Ele basicamente gera um dano bem da horinha pro nosso próximo hit básico, e isso acaba facilitando bastante nossa vida, tá ligado? Porque conforme a gente vai dar combo em lane, em alguns outros champions, é bem normal a gente precisar de um dano adicional para matar, ainda mais no early game, e isso facilita bastante o Jace, tá ligado? Então é bem interessante. Ah, o que é do Jace? Ah, na forma ranged dele, é o disparo chocante, eu basicamente disparo uma bolinha de energia no inimigo, e dá um daninho show, show de bolotinha, beleza? E na forma melee, é aos céus, eu basicamente pulo com o martelinho, eu dou uma de Thor, subo aos céus e pulo até o chão, né, requebro até o chão com o martelinho aí, para dar daninho aos inimigos, show. Ah, o W do, do, na forma ranged, é o hipercarga, eu basicamente recebo um bônus de velocidade de ataque, e eu dou, e eu dou três hit básicos fortificados. Eita cara, o cara rucou uma caixinha, se ele rucasse direito era um gank bem da hora que eu dava ali, tá ligado? Mas enfim. Ah, e na forma melee, o meu W é o campo estático, eu basicamente dou dano em área, nessa, nessa rangezinha, onde tá com essa estática, né, acho que é bem intuitivo, esse campo estático com essa estática. Enfim, eu vou ver se eu consigo encarar esse Ryze. Ele tá bem puxando, ele tá bem pro outro lado ali da lane, mas eu tô indo nele. Nice. Deu bom aqui, deu bom o gank aqui, mano. Mano, é a primeira vez que eu ganko de Jace jungle e dá bom. É a primeira vez que eu ganko de Jace jungle também, né, Nice? Enfim. Bom, o nosso E na forma de ranged é o portão acelerador, tá? Eu basicamente coloco um portão no chão e ele me dá move speed quando eu passo por cima dele, eu dou move speed pros meus aliados também, e não dou slow pros inimigos. Eu acho que é uma parada que poderia ser relacionada ao de God of Legends aí, tá ligado? Mas não é uma realidade. Enquanto na forma melee, é o golpe trovejante, basicamente martelo o inimigo e taco ele para longe, tá? Então é bem interessante como desengage aí, ou até mesmo, eu acho que com uma play como jungler, é bem interessante a gente fazer isso pra dar um insectzinho show, né? Eu acho que é da hora, acho que é da hora, acho que é válido. Então vamos nessa. E a ult é o transformar, eu não tenho custo nenhum, eu transformo um martelo de mercurio em canhão de mercurio dentro de alguns segundos aí de troca, né? E eu recebo as outras habilidades aí, beleza? Então já explicado aí o Jace, vamos aqui acelerar então o nosso jogo, eu vou precisar farmar bastante, eu acho que o nosso top damage que vai ser, acho que o nosso top gun que eu acho que vai ser quando a gente tiver 1950 ali, 1920 na verdade, e quando a gente tiver com o acelerador de ataque speed ali, né? Eu queria ter um play grave melhor, né? Mas acho que isso vem com ataque speed, show. Uma outra coisa que eu vou tentar fazer é experimentar umas builds novas, eu vi uma build na internet de Jace Jungle, boa celular, boa rapaz, eu vi uma build na internet de Jace Jungle, na qual a pessoa fez a gota, malditos coreanos, mal posso prever seus movimentos, eu acho que gota pra Jace Jungle não é tão bom quanto pro Jace Lander, e atualmente Jace nem tá fazendo gota pra Lander, tá ligado? Então eu acho que não é muito válido a gente fazer a gota não. Eu vou tentar fazer uma build sem gota se o jogo durar, porque já tá 6 a 1 e aí a gente não tem nem 6 minutos, e a gente tem 6 minutos do jogo, então acho que é uma kill por minuto aí do nosso time, né? Então eu vou ver se eu consigo fazer uma build sem gota nessa gameplay, e vamos ver no que dá, tá ligado? Eu vou voltar pra base aqui agora, vou pegar a lâmina do perseguidor aí e o arco recurvo para começarmos a fazer o encantamento da navalha sangrenta de ataque speed ali, beleza? Eu vou fazer ataque speed speed, porque eu acho que é bem importante a gente ter ataque speed, porque na minha opinião quando a gente chegar na lane, no gank e tudo mais, se a gente conseguir dar o QE, que é na Fórmula Ranges, tacar a bolotinha, o portão acelerador e depois a gente conseguir combar com o nosso martelo, não vai ser bem da hora, tá ligado? Então a gente pode tentar aí fazer essa play. A Katarina gankou o bot, acabou dando ruim para a nossa batida, não deu bom, foi bem even na real. A Sony ela vai correr, ela vai correr. Ou não, a Trish vai cobrar, não vai cobrar. Eu vou até correr ali, para ver se a gente consegue cobrar, né? Ih, na realidade, tem um chaco por aqui. Eita, caralho. O Ryze está querendo ultar aqui no bot, tem que tomar cuidado de se tricionar aí, tá ligado? Eu só vou fazer o ronguejo aqui para ter um controle maior da nossa bot lane, nossa bot lane, enfim. Eu estou usando uma runa que não é tão boa, na minha opinião, para o Jayce. Eu acho que eu devia estar com mais AD e menos ataque speed. Mas, enfim. Eu acho que isso daí é uma Dish, né? Para a gente fazer o time de dano, já que a gente está com bastante ataque speed na onda. Não, não, eu vou fazer. Não, não, eu vou fazer. Cara, eu quero tomar um solo para uma serrola. Uma serquizinho, show. Uma coisa bem interessante que você pode fazer de Jayce aí é você tacar o seu Q antes do E, tá? Você pode realmente fazer isso daí, mas você só tem que ter dedinhos rápidos e não estar lagado, tá? Eu acho que é bem interessante aí. Eu acho que também é válido, você consegue baitar bastante o seu inimigo, tá ligado? Ou então você pode até, tipo, por exemplo, falta meio segundo para o seu evoltar e o inimigo, sei lá, eu já caí contra muito main Jayce. Eu acho que alguém aí também já caiu contra algum main Jayce. Eu acho que é bem interessante você, tipo, baitar meio segundo aí, tá ligado? Se ele é main Jayce, ele vai saber que você pode baitar isso meio segundo, né? Mas, caso você aparente que você não joga essa bait de Jayce, não, caso você aparenta que não saiba jogar de Jayce, isso, isso que eu queria falar desde aí. Nunca acreditei na minha fala, especificamente, fala, fala, show. É, eu acho que você pode idealizar esse baitzinho show, tá ligado? Desse meio segundo aí. Como vocês poderão ver, quase não saiu o dano, mas eu dei o dano, é isso que importa, eu acho. Acho que no fundo, no fundo, o que importa é tentar e não a realização da tentativa, né? Enfim, eu vou ver se eu consigo gankar mais alguma lenda, porque a gente só gankou uma vez, né? Se a gente só gankou uma vez aí mesmo, tá legal esses gameplay, né mesmo? Vocês precisam de ação, energia, emoção e tudo que há de bom para o crescimento das meninas tão poderosas. Ahn, deixa eu fazer o wrong edge aqui, vai. O gank é porra, né? Modulio de arma, é a minha linha, é nóis. Ó, eu fiz errado, né? Já não fiz o que eu queria fazer ali, mas tudo bem. Uma coisa que eu acho bem interessante é que o hand do... Nossa! É que o hand, não sei se as skills condições, quando eu tô com um martelão, é amarelo. Ih, tá de flash show, rapaz. Ó, já vim aqui no flash zone dele, show, tá ligado? Mano, nem gankei direito, mano. Mas se o gank que nós dá errado aí, todo torto, é interessante. A gente daiva esse cara, eu acho. Será que a gente daiva esse cara? Caralho, que ela também tá meio forte essa bichinha aí, não é mesmo? Tá meio strong esse time, né? Nem sei o que eu fiz, mas foi o Earth. Foi o Earth, meu querido, foi o Earth. Você morreu pelo time, aí ela também tá 6 barra 0. É isso que importa aí no final das continhas. Caralho, que build essa de mastery, velho. What the hell, dude? Mano, eu quero te gankar, Mastery. Ah, vou gankar logo o Red Scanning, dá mais kill. Vai tomar uma cura. Olha a Katarina, como é que... Caralho, velho, se a menina joga demais. É, eu tenho que fazer um vídeo para a internet e vocês estão jogando a Katarina, velho. Tenho como não. Joga para um caralho essa mulher. Olha como é que vai, hein? Holy, roubei a kill. Eu tava atacando aqui já, né? A mulher matou o cara. Fazer o quê? Né? Ó, aquele dali não é o clone. Como é que aquele dali eu sei que não é o clone? O que que eu vou fazer? Olha só. Aparecer aqui do além, eita porra. Boa, Ard. Belo Ard. Ele só não sabe que não tira mais, né? O cara roubou a minha kill aqui. Ó o VIVA. Matei, porra. Ih, eu vou atrás, hein? Eita porra. Ó, já desviou. Rondon, dois guardinhos aqui, né rapazes? Ó como é que vai, ó. Dei um hitzinho de show. Tá com red já, ticando, hein? Ó, aí já vem pra cá aqui, ó. Nem fudendo, né? Nem fudendo mesmo, assim. NÉ? NÉ? Trash, lanterna? Não. Meu plano era o seguinte, eu pulava nele. Trash, tá acabado, lanterna. Calma, lanterna, tá safe. Tá safe, era a play ali, tá ligado? Fui porque é porque ali, botei mal. O cara não tem comunicação assim mesmo, né? Trash, lixo, é porra. Mentira, tá trash, te amo assim. Hahaha, me dê lanterna. Trash é isso que eu vou te amar mais ainda, mas a gente te ama por enquanto, não é mesmo? Acho que todos vão, mas não é mais. Né? Como eu já tenho 6 skills aí do nosso time, aí eu já posso começar a fudar. Não tem muito problema assim com fudim não, né? Tá show de botinha já. Como já não tem mais esse... Né? A gente não tem que tomar aquela precaução de sempre. Que Jesus plantou em nosso corpinho, não é mesmo? Ahn... Enfim. Vamos só correr aqui mesmo. Que a gente vai querer fazer isso aqui. É bem interessante você dar todo o dano possível ali de Jayce, tá? Só pra... Porque... Falta... Você não der... Tipo assim, você tem 6 skills, né, galera? Se você não der as 6 skills ali no bicho da jogo, é meio complicado, né? É meio complicado. É meio complicado. Ahn... Pô, o cara guardou botside. Então... Caralho, o guardou botside morreu também, né? Mano, esse Ryzer tá morrendo que nem água, assim. É que nem um nego bebe água na... Somália. Sei lá. É meu. É nóis, mano. É nóis. Ótio. Ótio, eu tô meio empurrãozinho pra o radar aqui, tá ligado? Aproveitando que a gente tá nessa fórmula aqui. Né? Show de botinhas. Mano, tá meio complicated aqui, hein, galera. Queria falar não, mas... Holy... Mano, desceu essa vida que nem água, velho. É nóis. É nóis. Cara, eu sempre acho que eu só pôr um monte da Riven. Sério. Se você acha isso também, deixa aqui nos comentários, porque... Absurdo. Ok, eu acho que o ataque speed não foi tão ruim assim. Né mesmo? Olha só como é que vai, velho. Esse ataque speed. Pô, ela tá meio te pulando. A gente só tinha que gankar mais. Mano, eu tô achando muito legal que a gente gankou mais que o Chaco. Né? O nosso gank já foi mais efetivo que o do Chaco, né? Então eu tô bem feliz, né? Eu tô bem feliz, né? Quando o Aaron veio, eu errei o Hand ali. O que? Deixa eu só matar os pequeninos aqui mesmo. Os pequeninos. Caralho, só na Sabotiline morre, velho. Só na Sabotiline deu 5 kills. E o time morreu 7 vezes. Absurdo essa Sabotiline, velho. Olha 30 e B-Law. Eu não sei nem o que eu guardei não, gente. Tudo bem. Olha o que a gente vai fazer aqui. Colocar o Shield aqui assim. Aí a gente vai pra cá. Ta-ta-ra-ra! Que merda, né? Também não sei porque eu fiz isso aqui, não. É nosso, caraiba. Curuiba. Eu não souro desse cara. Nem fudendo que eu souro desse cara. Holy dude. Acertei, porra. Acertei, porra. Ta aqui na parede. Chamei de lagartista aqui. Só vai correndo. Só atrás. Só vai atrás. Matei, porra. Solado. Lixo. Né, né, né. Eu não peguei da bola não. Que merda. Terceiro não pegou outro kill, mano. Calma, Terceiro não pegou outro kill, né? Pegou outro kill. Tudo bem. Pô, eu... Eu acabei de duvidar aqui do meu gank. Eu achei que a gente não tinha matado a sono não, mané. Por um segundo que eu achei que a gente não tinha matado a sono. Ih, tem mais charme ali pra mim? Rapaz, tem mais charme ali pra mim mesmo aí. Olha como é que vai. Tem que parar. Porque tem até o Shaco vivo aqui, tá ligado? Então, acho que não é muito bom. Não é muito interessante a gente ficar assim, não, né? Eu estou. Se bem que se eu fosse Shaco aqui, eu invadi o Jace pra matar. Mas tudo bem. É meu, é meu boa. Mano, a gente tá com mais charme que o Shaco. Cara, o Shaco tá 0-3, mano. Coitado desse cara. Coitado desse cara. Agora eu vou fazer... Começo a fazer dano. Eu vou fazer... Essa yumu aqui, tá ligado? Vou meter uma yumu, mano. Choro latinhas. A gente já tava com 122 de AD. Isso é bem bad. Mano, eu acho que Jace Jungle é late game. Sei lá, mano. Tipo, entre Jace e Riven, eu prefiro Riven. Porque ela tem muito mais roubabilidade e tem muito mais capacidade de gank. Só que, pra você parar pra perceber, esse jogo daqui tá sendo stomp. E tipo assim, tá sendo stomp daquele jeito. Não tô fazendo nada. Né? Então, eu não sei dizer ali como seria a posição de um Jace num jogo perdendo ou algo do gênero. A Catarina num jogo perdendo, numa derrota assim, eminente no early game. Eu, sendo a Riven. Eu falei Catarina? Acho que eu falei Catarina. É Riven. Eu sendo a Riven. Eu teria gankar. Eu teria gankar o máximo possível. Né? Show do bala de... Caralho, moleque. Ah, nem fudendo o cara. Ficou parado, né? Foda-se. É eu, hein? Gastei minha mana pra tentar matar aquele cara ali, mano. O cara ficou parado, eu azaro o seu, Fior. Sinto muito, meu filho. Dei muito mais dano que você. Né? Vou roubar a Red Young do Shaka aqui. Ele já tá fora do jogo. Então... Mas ele tá fora... Ia porra, eu errei. Mas ele tá fora do jogo não por minha culpa, tá ligado? Então... Não foi nem eu que escolhi ele do jogo, não. Foi... Ou foi ele mesmo. Que não soube aproveitar nada. Ou foi... A Catarina. Que a Catarina tá muito forte. Era meio óbvio que o Shaka ia na... Tristaninha, ó. A Tristaninha. Tristaninha. Imorrel. Totalmente brustado, meu cara amigo Teixinha. Vou fazer a Arauto. Vou tentar rouxar aquele Arauto lá com a Fiora. Eu roubei a kill dela, então tipo, vou ver se consigo deixar o Araudinho pra ela, tá ligado? Eu acho bem bad roubar a kill dos outros, mas como isso aqui é normal game, então não me importa mais. Ela acaba não me importando muito. Cara, eu acho que Jason não é muito bom fazer a Arauto não, assim, sendo bem sincero. Pô. Merda, ele não... Ele não isola o cara, velho. Nossa. Deu counterplay aqui totalmente no meu vídeo, velho. Holy crap, velho. Ela vai dar mais um hit no... Vai dar mais um tapa no... Ih, foi eu que dei o tapa no olho. Não, mano. Boa. Ah, é uma pena que ele não atravessa essa parede. Se o Jason atravessa essa parede teria uma mecanicão. Então eu fiz chura da maluca. Cadê? Ahn... A gente tá quase fechando já o Yumu. Eu acho que eu vim nem mesmo. Ah... Pra que poção, né velho? Pra que poção, né velho? Vou querer correr mais rápido aqui mesmo. Cara, essa Kataymin tá me engajando muito mais velho. Holy meu, mano. Mano, o Nico do Traz tá falando que o sono é cancer, velho. Olha essa Kataymin jogando, mano. Vindo no meu vídeo, certeza. Né? Ih, solado. Caralho, sabe o que eu falei que ela viu no meu vídeo, mano? Caralho, ela viu realmente no meu vídeo. Porque eu só jogo assim de Kataymin. Eu jogo mó bem. Aí depois eu me mato pra dar fair play. Pou! Ah, vou te matar. Matei porra. É eu, hein. Nem que tá duvidando da minha... Não, eu skill play aqui de Jayce, mano. O bagulho é que é assim, mano. Acertei na mira, eu matei. Cara, esse pigadé fire touch é muito roubado, mano. Não, não. Mas eu já burstei algumas pessoas ali com meu tonelage, tá ligado? Pra ele ficar com o tonelage no final do jogo aí, né? Né? Uh, rapaz. Tolado. Né? Eu descobri o cara na jungle ali, meu amigo. Rapaz. Deixa eu pingar aqui no famoso Drake, juntos. No famoso Drake. Hotline Bling. Vou tirar essa watch daqui. Porque sim, tá ligado? Ó, o cara já mostrou o caminho ali, tá ligado? Show de bolotinha. Não pode errar no naronguês, porque errar no naronguês é muito sacanagem, tá ligado? Coitado do bicho. A gente não tem mais um nem respeito... Né? Por... Acertar o bicho aí. Agora deixa eu tankar aqui pro Thresh. Né? Porque também... Ele também é gente, né? Então... Ah, o Thresh não sai vivo. Lixo. Reportado. Né? Será que tem um egg vindo aqui para o nosso dragão? Sipa nem tem, né, meu? Sipa nem tem, meu. Sipa nem tem, meu. Mano, a menina tá chamando a sonda de câncer, meu. A menina tá chamando a sonda de câncer, meu. Não deu o pé que tu tá vendo, viu? A nossa cara tá ali em 12-1, né, meu? Holy fucking dudes. Eu acho que eu salto aquele Ryze ali, hein. Holy, meu, mano. Explode! Mano, Ryze não joga esse jogo. O Ryze não joga esse jogo, mano. Ah, tem um cara por aqui, hein. Tinha um carinha por aqui. Caralho, o cara já mandou a ult, viado. Holy. Ih, errei. Ih, my bad. Ih, pula aqui nós. Pula aqui, minóis. Eita, porra. Boa, caraiba. Dei assistência, caraiba. Holy. Caralho, o cara flechou. Eu acertei o cara e o cara flechou. Ah, merda. Só queria matar. Oh, rapaz. Oh, rapaz. Holy. Eu não sei nem o que eu fiz ali, velho. Só matei mesmo. É nóis. Joga muito. Mano, Jayce's jungle dá muito dano, velho. Eu faço na sua ranked. Não comigo. Assim, se você cair comigo, não faça. Eu não farei na sua ranked. Farei no seu normal game. É sério. Treina antes, pelo menos. Fica a mão na Jayce. Mas não faz isso comigo. Por favor. Eu só estou te pedindo isso, cara. Holy, meu mano. Ih, é meu também. Ih, tá invisível. Tá invisível. Tá invisível. Nem fudendo. Essas caixinhas, tá AP. Meu Deus, morri. Tô vivo, tô vivo. Nem perdi a vida. Ah, morreu pra sauna. Câncer do caralho. Que merda, cara. Que caralho assistente você ganhei. Nice. Porra. Caralho, viado. Que que eu tô fazendo da minha vida? O cara tá fazendo um raid ali mó de boa, mano. Meu Deus do céu, cara. Mano, Jayce é muito da hora. Holy, meu parceiro. Que isso, gente? Que hora tá tomando solo ali? Opa, que solo. Sola o caralho, meu irmão. Sola o caralho, viado. Sola o caralho. Sola o caralho. Caralho, só a bosta ninguém tá afidando. Só ela. Meu Deus do céu. Que que eu tenho que fazer agora pra esse bonequinho? Pra esse bonequinho? Pra esse bonequinho? Pra esse boneco. Foi o Anu Isonis. Fazer lembrete mortal, meu irmão. Lembrete mortal é mó roubando aí. Mó roubando. Não, não, não. A gente vai ter que jogar pelo time aqui, tá ligado? Olha só. Esse jogo aqui tá muito fácil. Aí a gente vai ter que jogar pelo time. Mentira de porra nenhuma. Vou fazer cutela mesmo em que nesse... Cara, será que eu faço cutela? Será que eu faço cutela? É um brecho mortal... Calma aí. Qual ficou mais AP? Mais AD. Os dois estão com a mesma AD. Não. Mas... Não precisa nem ter comprado e vendido o jogo, né. Só temos isso aqui mesmo. Mas tudo bem. A gente vai ficar com mais AD com ele. Ô louco, né? Uma corretora em lanes. Olha, comem isso. Com uma bala, mano. Olha, comem que saiu. Caramba, a gente saiu dessa bala, você como uma bala, mano. Como uma bala. Já viram aquela música, como uma deusa, então. Como uma bala. Lembrando aí que só pra lembrar aí pra vocês mesmo, quando a gente se transforma, a gente ganha velocidade. Tereada. A gente ganha high speed, let's go. Cara, será que fazendo uma build, maior pica de ADC, eu faço o Dragon? Ou o Baron? Eu sou o Baron? Será? Será? Isso ficará para um próximo vídeo aí, talvez, caso vocês queiram. Mano, já se inscreve. Você está vendo esse vídeo até aqui, velho. Já se inscreve aí no canal, tá ligado? Porque vai vir muito mais vídeos como esse. Testando de boneco, assim, show. Jogando, tipo, grátis, tá ligado? Até se já se endrugado, mano. Mentira, eu não chegaria aos pontos do... Oh, Deus. Eu não assisto ele direito, mas... Eu tô ligado que as build que ele faz aí são da hora, tá ligado? Então... Nunca chegaria aos pés. Porém... Oh, meu Deus. Dei dano, hein? Morri. Caralho, eu não paro de dançar, velho. O boneco não parou de dançar, não, mané. Holy... Morreu. Oh, meu Deus. Caralho, eu morri duas vezes para a sona já. Tô bem tiltado, mano. Tô bem tiltado. Será que a Katarina morreu para a sona? Nem fudendo, né? Ah, Thresh é mó lixo, mané. Lixo do caralho reportado. Não admito que roubei a kill do meu time aqui, não, velho. Meu Deus. Esse chaco tá lagado, certeza. Caralho, ele marra a 9, velho. Pro fag não ficar feio. Mas eu fero que ele já tá feio, meu querido. Vou ter que pegar mais uma kill ainda. Nossa, o VARO ficou parado. Ele que nem um bot. Ele falou, me marra a ti. E eu dou o meu Tobin. Meu Tobias. Tá ligado? Mano, vamos correr aqui de novo? Olha só, hein. Ó. Ó a velocidade da criança, hein. Caralho, 700 de velocidade, mané. Saindo da base com uma bala. Nunca desacreditei essa mesma velocidade, velho. Show, mané. Pica, pica, pica. Pica, pica, pica. Pica, pica, pica. Pô, eu quero mais um bug ali aí, assim, ó. P.O. Para meio 2 minions. Mano, sabia de estar bem cocôzenta, tá ligado? Mas a gente pode perfeitar isso com o tempo. Ah, GG. Ah, que bosta, velho. Ah, mano. Que triste, mané. Que triste. Mas então, galera, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Caso você tem coisa desse vídeo, clique em gostei. Se gostou, foi muito parecido. Nossa senhora, eu queria falar. Né, assim, arroba Deus. Posso falar? Posso falar com as pessoas que me assistem? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Caso você tenha gostado desse vídeo, clique em gostei. Se gostou, pode ser um favorito, que é nóis. Então é isso. Um abraço, até a próxima. E falhous.